É, você acaba falando, o São Paulo de alguma forma ajudou o Juventude, ajudou o Grêmio e agora vai jogar com o Botafogo. É, só tem problemas ali financeiros e gestão, mas isso aí, bom, vamos falar um pouco de interesse. Vamos falar de Botafogo e Palmeiras. É, um senhor resultado, um jogo dificílimo para o Botafogo, com um golaço. Vale lembrar que o Botafogo não obrigou o Rocher a fazer nenhuma defesa, o Inter impôs bastante dificuldade. Eu acho que esse jogo, eu tinha alguma dúvida, eu gosto de falar por mim, não por a gente, que se tirar o peso do jejum de títulos, como o Botafogo conseguiu, ganhando a Libertadores, o principal torneio da temporada, se isso ia gerar um relaxamento, a gente sabia que sim, mas qual era, qual seria o impacto do relaxamento? Será que isso ia tirar a concentração porque o jogo importante era logo em seguida? Se fosse daqui a duas semanas eu não tenho nenhuma dúvida que seria positiva. Mas logo em seguida, e eu acho que foi muito positivo, porque se alguém falava sobre a questão da confiança, a questão da qualidade de jogo, ah, os jogadores vão cair, o desempenho vai cair, tanto que o desempenho no Campeonato Brasileiro algumas vezes vinha sendo nessas rodadas antes, a gente lembra dos jogos do Conto Cuiabá, Criciúma, o time parecia meio assentório, bombardeava, engolia o adversário, mas a dificuldade para fazer gol. Então a gente sentia ali que toda aquela carga estava nas costas desses jogadores que jogaram o melhor futebol, jogam o melhor futebol da temporada, que estão no time que tem mais qualidade, ou que mostrou mais qualidade no ano. Tudo aquilo, para mim, era muito claro. Hoje foi o contrário. O jejum de títulos mostrou que aquilo acabou. A não ser que aconteça alguma coisa muito atípica, muito diferente e o Botafogo será campeão brasileiro na última rodada. Eu não dizia que era favorito antes dessa, eu dizia que ele tinha vantagem, favoritíssimo era uma coisa maior. Agora sim o Botafogo é favorito. É a combinação, o Calçade é perder para o São Paulo e o Palmeiras ganhar o seu jogo contra o Fluminense. O Fluminense que eu não sei como vai estar na última rodada. Você vai estar livre do rebaixamento, você vai estar precisando de pontuação, depende do jogo do Bragantino amanhã também, enfim, depende de si também. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa última rodada. O Fluminense é muito ruim precisar de pontos na última rodada. Tem uma chance, o Palmeiras tem uma chance, mas ela é bem pequena diante do Botafogo. Acho que o Botafogo, esse resultado é um resultado enorme, porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no sábado. Esse time que entrou em campo, quase todos eles, jogou todo o tempo, menos um minuto, um minuto com onze e os outros todos com dez jogadores. Fora a atenção do título, a expectativa, o desgaste, você suga o jogador do ponto de vista físico, técnico, a atenção tática, o emocional e a descarga que vem. Mas aí eu vejo algo muito positivo, porque o jogo está muito próximo, que é esse time já estava preparado antes da conquista da Libertadores para ter um foco, porque ele não sabia se ia ganhar a Libertadores. Era muito possível, mas a certeza só vem com o jogo. E logo no primeiro minuto, opa, pintou uma incerteza. Com dez vai dar? Deu, muito bem. Foi histórico. Mas então era um Botafogo que, na minha visão, já estava sendo preparado para ter uma atenção especial. E sabia que não poderia comemorar muita coisa? Ele ganha a Libertadores, vem para o jogo da quarta-feira. Aí ele tem o jogo no domingo para decidir o título, que não está decidido, então não dá para fazer nenhuma festa de semana. E aí, se ele ganhar o título, ele já embarca, ou não, se ganhar ou não, vai embarcar do mesmo jeito, para um outro evento que é muito importante. E em uma semana está jogando a semifinal do Mundial. Então, esse momento para extravasar, tudo é controlado nessa situação do Botafogo. Acho que o time aprendeu a conviver com isso, porque todos sabem a oportunidade que tem, e já estão na história do clube, e podem entrar ainda numa prateleira ainda mais alta. Então, foi um resultado extraordinário. O Botafogo fez 1x0, e aí passou a se defender com a hiperpressão do Internacional, que não conseguiu a vitória. E o Palmeiras tornou o Cássio o maior jogador no primeiro tempo. No segundo tempo, foi outra conversa para o Cássio. E o Estevam definiu no final. Foi espetacular. Ainda há uma chance. Mas é difícil. Acho que ganhar do Flu, ele vai ser um jogo... Vamos ver o que o Flu é capaz de fazer também amanhã contra o Cuiabá. Como vai chegar o Fluminense para esse jogo? Mas o São Paulo não é mais resistência para ninguém. Então, você presume que o Botafogo vai ter, na última rodada, um adversário que largou mão do campeonato. Essa é a história, é a verdade. É uma coisa que quem conhece o dia a dia do São Paulo no CT, sabe que ele tem sido muito diferente da época em que jogava as decisões em Copas. Só para passar aqui para o Jean, então, e a gente vai fazendo as contas, né, Jean? A gente vai passando um pronto aqui, olhando a tabela e tal. Você falou do Fluminense, que vai ser o próximo adversário do Palmeiras, só para se entender, né? O Fluminense joga nessa quinta-feira contra o Cuiabá. O Cuiabá já está rebaixado. O Fluminense jogando em casa, precisando das suas próprias forças para ganhar do Cuiabá. Não conseguir, aí está fazendo um esforço imenso para cair, né? Mas aí é o seguinte, tem o Bragantino também na parada, que faz um jogo contra o Atlético Paranaense. Eu estava olhando aqui a última rodada, faz o jogo contra o Atlético Paranaense, isso, fora. Aí é o seguinte, o Bragantino pode ir a 41, se vencer fora, né? Passa o Criciúma, fica em 17º, e aí o Fluminense, vencendo, vai a 43. Ou seja, ainda chega na última rodada, né? Com perigo, se perder e o Bragantino vencer, aí ele pode ser rebaixado. Só para mostrar qual o cenário do adversário do Palmeiras, no próximo final de semana, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, como lembrou bem o Calçade, teve Estevão brilhando mais uma vez e decidindo, né? O Jean, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite. Boa noite a todos. É, eu acho assim, primeiro que pouco importa, na verdade, para o Palmeiras, quanto imbuído, quanto estimulado o Fluminense vai estar. Tem que vencer, né? Sim, tem que vencer, mas eu acho que, independentemente disso, para mim, sinceramente, o campeonato está resolvido. Eu não acredito absolutamente no São Paulo vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu não estou nem falando pela questão de que o São Paulo daria, eventualmente, o título ao Palmeiras se vencesse. Não é nem por isso. É porque o São Paulo é um time que perdeu hoje em casa para o Juventude. Que perdeu na última rodada para o Grêmio. Que vai pegar um Botafogo, que é o melhor time do Brasil, jogando em casa, por um empate para ser campeão. Junto com a sua torcida, que vai lotar o Doutor Santos. Então, assim, e sinceramente, até por isso, como eu acho que o Botafogo já é o campeão brasileiro, ele carece de uma formalização no próximo domingo, eu acho que, para ele, o gol do Estevão hoje foi legal. Foi bom, né? Foi bom, porque é o que acontece. O Botafogo vai precisar confirmar apenas o título dele no próximo domingo, empatando com o São Paulo. Vai poder fazer isso num domingo à tarde, às quatro da tarde, com a sua torcida toda, que não pôde estar toda ela presente para comemorar, embora tivesse a maioria no título da Libertadores. Então, eu acho que, no fim das contas, o gol do Estevão hoje no finalzinho foi muito legal para o torcedor do Botafogo. Por quê? Acho que agora, mesmo o torcedor do Botafogo, que se acostumou, ano após ano, a ficar desconfiado sobre tudo, pode acontecer com o Botafogo, aquelas histórias, o que houve no ano passado. Acho que agora isso tudo ficou para trás. Com a vitória diante do Palmeiras no Allianz, com, evidentemente, a vitória épica na Libertadores, jogando com um jogador a menos a partida inteira. E agora, precisando empatar com esse São Paulo em casa, o Botafogo, a gente pode dizer, acho que é o campeão e vai poder formalizar diante da sua torcida esse título no próximo domingo. É, porque se precisar, assim, da vitória, né, Pedro, você ainda pode, pô, mas fica aquela tensão, de repente o gol não sai e tal. E acho que não vai acontecer, mas imagina se isso não acontece, esse recorte do Geo para... Pois é, exatamente. Pois é, tudo bem, não vai acontecer. Exatamente, exatamente. Todo mundo só não fala isso com medo do corte, mas assim, eu não preciso nem temer esse corte. Pronto, vai ficar até pior o corte. Agora, agora os caras vão editar, juntar uma coisa com a outra. Foi só brincadeira. Não tem chance do São Paulo ganhar esse jogo. E poderia ter alguma tensão. Ah, preciso vencer, o gol começa... Mas nem isso, não precisa vencer. Precisa empatar. Então eu te pergunto, como diria o Viral do Marques, enquanto tem bambu, tem flecha ou acabou? Grande, Vê. Ah, William, boa noite a você, Jean, Vitor, calça, fã de esporte com a gente. Por uma questão prática de matemática, a gente tem que falar aqui que o campeonato ainda não acabou. Mas se você parar para ver que o Botafogo é um time que não perde no campeonato brasileiro há quase quatro meses. O São Paulo é o time que não quer jogar o campeonato brasileiro a não sei quantas rodadas. O cenário está todo montado para uma festa, até para o torcedor mais desconfiado do Botafogo. O Botafogo é um time que vem nas duas últimas rodadas, vencendo o Palmeiras, que está na briga pelo título, o Internacional, que estava na briga pelo título. E quando ele abre um placar, é muito difícil imaginar que ele não vai sustentar aquilo ali. Então, por que eu vou virar aqui e querer ser o diferente? E falar, não, calma, a coisa está aberta, nunca se sabe o que é que futebol pode nos aprontar. O Botafoguense, no seu íntimo, ele sabe que hoje, e você foi muito feliz quando você falou no início, que se comentava muito antes do jogo que se empatar hoje a coisa fica razoavelmente confortável, porque você vai encontrar um São Paulo, você tem total condições de ganhar em casa. Então, ganhando hoje do Inter em casa, que muitos questionou, e até do ponto de vista compreensível, está com a comemoração no sábado, com a comemoração no domingo, noite mal dormida, sem treinar. Mas aí você tem o cara que faz a diferença, tem muito cara que faz a diferença dentro desse Botafogo. Uma finalização no gol no primeiro tempo, a finalização com aquela qualidade. É um Botafogo fechado, que sabe se defender. O Inter aí começa a ter dificuldade, não foi exatamente um jogo de muitas chances claras para o Inter. O tempo vai passando, um Botafogo que não foi ficando nervoso. Eu estou com o Jean. Deu uma última página para esse livro mais bonito, o gol do Estevão. Mas até apitar ali no Beira Rio, o torcedor do Botafogo não estava querendo saber muito do gol do Estevão. Até mesmo, se sai um gol de empate do Inter, aí você tem a possibilidade do empate, justamente entre São Paulo e Botafogo. Também acho até improvável, mas enfim, é uma outra história, né? A gente não sabe o que pode estimular ou não os jogadores de São Paulo, mas acho que pouquíssimas coisas podem estimular os jogadores de São Paulo. Mas se a gente faz de um empate, eu acho que até dava para segurar um pouco esse discurso. Eu acho que a partir do momento que o São Paulo precisa ganhar do Botafogo no Rio de Janeiro, vai virar apenas um capítulo mais legal. E acho que também muito se falou nas últimas semanas, não na última exatamente, porque na última semana a gente falou muito de Palmeiras e Galo, mas nas semanas anteriores, sobre um Botafogo que teria dificuldade contra os times fechados. Então, se fosse o caso de hoje, um empate sem finalizar, ou o São Paulo jogando alguma coisa e tendo que se fechar, você poderia pensar ou cogitar um cenário de dificuldade, mas eu particularmente não consigo ver nenhum cenário onde São Paulo se apresente domingo no Newton Santos como alguém que vai oferecer grande resistência ao time que está há mais tempo sem perder no Brasileiro, ao time que está jogando para coroar a sua temporada, ao time que está jogando para fazer a sua festa. E não é aquela coisa de entrar de salto alto porque o clima já é de festa. São Paulo e o Botafogo jogaram três vezes na temporada, três empates e com o São Paulo competindo no seu limite os três jogos. Agora o Paulo está relaxado. E numa época em que o São Paulo ainda estava na temporada, porque o São Paulo hoje parece que não está mais na temporada. Hoje a entrevista já está saída de Campo Olheira sobre o que vai fazer, quem vai ficar, não sei se fica, como é que está. Enquanto o Botafogo está querendo ganhar para fazer a história e embarca para o Mundial semana que vem. Então, a frase do EV, enquanto tem bambu, tem flecha, era para hoje. Eu acho que domingo é uma questão de formalização. Ficamos eu e o Jean aqui no coorte, mas por tudo que fez... E não é surpresa, não é surpresa. Tudo que fez até agora é até merecido que o Botafogo apenas entrecamos para formalizar jogando bola com a sua torcida, não seja apenas, sabe, algo que foi comemorado hoje, numa quarta fria no Rio, distante, numa quadra lá da festa, poucos botaram... Não, não vai ser. No Hamilton Santos, um desfecho até que o seu torcedor merece. Parar para ver que apesar da bonita festa em Buenos Aires, não era no Rio. Então, o torcedor que fez muito barulho, muita festa merecidamente no fim de semana, na rua, vai poder ir para dentro da sua casa, no domingo, celebrar merecidamente essa temporada. Fala, Jean, você vai falar. Não, só para ampliar um pouquinho, a gente já volta para a questão do título. Eu acho que a formalização, em tese, também tem que valer para o Bahia. Garantir a última vaga direta na Libertadores, porque você joga em casa, precisando vencer o Atlético Goianiense. Claro que o Atlético Goianiense hoje mostrou que pode ser perigoso, mas também acho que o próprio Fortaleza tinha hoje menos estímulos para vencer esse jogo do que o Bahia vai ter diante da sua torcida. Eu acho até que é diferente, por uma série de questões, mas, teoricamente, o Bahia tem que pensar da mesma maneira. Eu vou lá para confirmar, para formalizar a minha... E isso pode acontecer também na briga pelo rebaixamento. Ou seja, as três brigas principais que estavam ainda abertas e que estão, teoricamente, ainda abertas, elas podem estar definidas. A do rebaixamento, inclusive, matematicamente, sem nem essa necessidade de formalização, que é o que o Botafogo vai fazer para o título e o Bahia espera se faça também para o Libertadores. Essa disputa pelas duas vagas na pré-fase de grupos da Libertadores, a gente vê como... Não vou dizer que é fácil, mas como você não precisa ir bem para se classificar. O Corinthians fez uma temporada muito ruim e até a janela de transferência e depois voou, porque contratou muito bem, subiu muito o nível e, mesmo com toda aquela primeira parte, está classificada faltando uma rodada. O Bahia não consegue ganhar de ninguém há algum tempo. Só ganhou do Cuiabá, recentemente. E só depende dele na última rodada. E, se a gente for olhar o que tem acontecido, e eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas a gente tem que especular, o Bahia talvez se classifique porque o Cruzeiro também não ganha. Também. Do Juventude. De início, só duas vitórias. E não ganha de ninguém. E uma delas é na Copa Sul-Americana. Uma delas com outro Lanús, exatamente.